Fala meus queridos artistas, como é que vocês estão? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu me chamo Jamilie Neider e você está aqui no canal Desenhos Realistas e Skit Art, onde eu falo em arte geral do desenho, principalmente com foco no desenho realista. E o conteúdo que eu vou trazer hoje aqui no canal é o conteúdo que eu estou devendo para vocês há muito tempo, desde o início do canal, que é sobre a textura de vidro no desenho realista. Tá? Inclusive, eu estou com uma impressão aqui, que é uma foto, tá? Que eu imprimi de um copo, porque essa impressão vai ser o exercício que a gente vai fazer nessa aula. E essa daqui é o desenho, tá? Sim, isso daqui é o desenho, pessoal. Esse desenho aqui eu não me lembro, não me recordo em que ano que eu fiz, mas creio que tem uns três anos aí que eu tenho feito essa obra, né? E eu vou explicar aqui para vocês, vou explicar os modelos de vidro, porque não tem só esse tipo de modelo. A gente vai lá para a tela do meu PC e eu vou explicar para vocês. Então, vamos parar aqui para observar essas imagens aqui, principalmente essa obra de arte aqui, que já está pronta, né? Que é a textura de vidro em desenho. Então, o que a gente pode observar aqui primeiro? O que eu sempre indico, observar os valores tonais presentes na imagem, tá? Porque dessa forma você está exercitando o seu olhar a identificar os valores de cinza aqui presente. Aqui eu tenho quatro valores tonais, tá? Temos um preto quase absoluto aqui, temos um cinza médio, um cinza bem claro, aqui parece que é branco, mas é um cinzinha bem claro, né? E temos o brilho que é bem intenso. Aqui é a mesma coisa. Agora, quando a gente fala em desenhar, né? Desenhar algo translúcido, algo que é transparente, parece muito complexo, né? Ainda mais para você que nunca pegou um trabalho assim para fazer. Mas, ao mesmo tempo, é algo que impressiona quando você sabe fazer isso, né? E você mostra ali para as pessoas. Então, nesse caso aqui, galera, é vocês saberem identificar os valores tonais de cinza presente na imagem e o foco principal dessa obra de arte, desse tipo de textura, é você ter controlido o peso da sua mão, tá? Olha só, hein, galera? Conteúdo de curso pago. Esse daqui eu estou passando o segredo para vocês. Para vocês causar este efeito aqui, translúcido, vocês precisam ter muito controle do peso da mão de vocês. Porque olha a sutileza que é a gente fazer esse degradê, né? Olha a sutileza que é você fazer uma passagem do cinza médio com cinza bem mais claro, quase branco, tá? Então, a jogada aqui é você ter muito controle da sua mão e ter a sua percepção afiada aí nos valores tonais presentes na imagem. Você tendo esse controle, você consegue realizar uma obra assim. Bom, pessoal, estamos aqui então na tela do meu computador e eu vou mostrar alguns modelos aqui que eu separei para vocês, tá? Primeiramente, eu vou começar aqui com o nosso copo de exercício, né? Que eu mostrei na impressão, que eu fiz uma impressão dela e eu vou separar essa imagem para vocês fazerem download também, tá? Qual que é a diferença desse copo para a taça? Tá? É simplesmente um modelo, somente um modelo, tá, pessoal? O copo é reto, né? E a taça, ela tem o formato de taça. Mas, os elementos presentes ali que formam a imagem, que modelam o vidro, são os mesmos, tá? Então, aqui a gente tem a mesma variação de tonalidade de cinza, tem um mais escuro, tem uma tonalidade média, tem o branco, que é o reflexo, e tem o preto absoluto, que forma ali o copo, certo? Então, é a mesma explicação que eu fiz da taça, é também para este copo aqui. Bom, vamos aqui para o próximo, então, que é o famoso copo americano, acho que a maioria da galera aqui deve ter um copinho americano aí no armário, né? Agora, vamos observar a estrutura deste copo em formato de desenho, se fosse para pegar ele para desenhar essa imagem, né? É lógico que conta a posição da luz, o jeito que a fotografia foi tirada, enfim, são vários detalhezinhos. Mas, o que a gente precisa prestar atenção aqui é as variantes de tons de cinza presente, tá? E você percebe que tem uma sutileza de tons claros aqui, né? Uma textura mais ondulada de volume e profundidade bem espaçada, né? Então, para me causar um pouquinho de profundidade, eu jogo um sombreamento aqui, faço de maneira extremamente leve um degradê, jogando aqui a borracha, para causar este efeito, tá? Aqui a gente tem uma textura lisa e aqui temos as distorções do vidro, que é o preto presente, né? Aqui a gente consegue ver também a grossura do copo. Aqui temos uma taça simples, uma taça comum, né? Não muito fina. E o que eu queria também falar para vocês é que através da observação, né? Na imagem você consegue observar se o vidro é fino ou ele é mais grosso, tá? Através aqui desse feixe preto aqui nas laterais do vidro, tá? Então, quanto mais grosso que é essa tonalidade escura, mais grosso também é o vidro, tá? Isso aqui é uma taça simples, ela tem poucas variantes de cinza, né? Não tem muito detalhe e também não tem reflexo, né? Você pode perceber que ela não tem reflexo. Eu gosto de colocar esses elementos no desenho, então, se eu fosse fazer essa taça no desenho, eu colocaria um reflexo, né? Porque eu acho que o reflexo, ele dá um charme, ele dá mais realismo, né? Ele faz parecer algo mais translúcido. Temos aqui algo mais complexo, olha só, galera. Olha como isso daqui é complexo, aqui é bem difícil, hein? Isso daqui a gente precisaria de uma mesa de luz pra gente fazer algo mais rápido, né? Se você for pegar um trabalho assim pra fazer, pra pegar a proporção certa também, esses detalhes aqui, tá? Então, você observa o formato dos detalhes, né? E dependendo da posição da luz, a passagem ali da luz e da sombra, ele vai causar esse efeito aqui, revelando o formato do vidro, tá? E olha só a grossura desse vidro, pessoal. Olha pra ver as camadas de vidro aqui dentro, né? Olha a grossura dessa tampa de vidro também. Isso daqui é uma jarra, né? Tem um nome específico pra essa jarra, eu não me recordo no momento, né? Mas é uma jarra bem grossa, tá? Então, olha só a grossura dessa tampa, tá? Você pode perceber aqui pelo preto que há em volta. Bom, vamos agora para o próximo. Aqui temos mais um exemplo de taça, bem parecido, né? Com aquela que eu fiz, só que essa daqui é um pouquinho mais comprida. E essa tem reflexos, tá? E também, eu consigo identificar a grossura dela. Tá vendo, ó? A grossura dela é bem fininha, tá? A gente consegue ver pelas laterais, pelo feixe preto aqui, que contorna a taça, certo? Ela também tem alguns detalhes aqui, ó. Aqui no pezinho dela é bem grossa. Aqui também, bem grossa também. Tem os outros detalhezinhos do vidro. E essa daqui a gente entende que é uma taça bem fina, tá? Agora, temos um outro exemplo aqui, diferente, né? Se, caso, você pegar um fundo escuro para fazer, que é muito interessante também. Dá uma variada aí no desenho. Você só vai ter trabalho de fazer um fundo escuro, um preto absoluto, né? Mas, quando a gente inverte a cor aqui do fundo, pessoal, olha só. Aqui vocês estão vendo um fundo claro, né? E aqui a gente está vendo um fundo bem escuro. Você percebe que inverte a cor aqui também, da distorção do vidro, né? O branco, o reflexo, o brilho, ele fica muito mais intenso, tá? Então, esse brilho, ele faz ali o vidro se revelar o formato dele, tá? E aonde era para ser bem preto, normalmente, é um pouco mais claro, tem mais brilho, tá? Ó, vamos olhar aqui esse outro exemplo. Fundo escuro, e olha só como predomina o reflexo branco, tá vendo? Que já não é mais o feixe preto que tem na lateral. Aqui já é o branco, revelando também a grossura do vidro, tá? E com fundo preto também é um pouquinho mais difícil, porque tem as tonalidades aqui do preto para cinza, elas invertem também. Bom, faltou só mais uma imagem aqui para mostrar para vocês, ó, que é essa daqui. Essa daqui também é a mesma explicação para essa imagem também, que elas são bem semelhantes. Só que essa daqui é uma jarra, e essa daqui já é uma taça meio diferente, tá? Então, é aquilo que eu falei, pessoal. Fundo claro, as laterais, as bordas, né? O formato que vai ser revelado ali do vidro vai ter esse contraste preto, tá? Se eu trocar o fundo claro pelo escuro, ele vai inverter para a cor branca. Então, o que vai predominar aqui, no lugar do preto, vai ser o branco, que vai ser o brilho, certo? Então, aqui também vocês conseguem enxergar, ó, aqui em cima na borda, a grossura dessa taça, e a grossura também presente dos formatos do vidro aqui, dos desenhos. E é isso aí, pessoal. Agora, vamos para a nossa aula prática, tá? Não esquece que eu vou disponibilizar essa imagem para download, para vocês fazerem junto, tá? E vamos lá para cima aprender agora. Vai ficar muito mais fácil depois dessa explicação, desse entendimento. Vocês vão pegar tudo que eu falei aqui e encaixar no desenho de vocês, certo? Então, bora para a nossa aula prática. Aqui eu vou iniciar com a minha lapiseira A07, com grafite 4B da Pentel, que é um grafite muito macio, né? O que deixa a sua tonalidade bem intensa. Então, você consegue alcançar um contraste muito bom com ele. E eu estou fazendo a linha de dentro do copo. Se você observar, a lateral do copo que tem esse feixe escuro, ele tem um feixe ali meio dividido, é como se fosse duas linhas, tá? Essas linhas que eu estou fazendo ali no desenho, e essa mancha escura que eu estou fazendo perto da base, ela representa a grossura do copo, tá? Então, para mim, causar esse efeito, eu preciso ali fazer linhas bem retas e escuras, para dar a sensação do formato do copo, né? E também a grossura do vidro, certo? Não sei se tem uma explicação lógica para esse efeito. Creio que sim, é a posição da luz e da sombra que causa esse efeito aí dos feixes pretos na fotografia de um copo de vidro, né? Ou uma taça, enfim. E agora, pessoal, eu estou ali passando o esfuminho, tá? Só que o esfuminho, eu estou passando do lado de dentro, tá? Eu sempre passo da linha para dentro do desenho, eu nunca passo da linha para fora do desenho, para não manchar, certo? Porque a sensação aqui que a gente tem que causar é de realismo, né? É como se fosse uma fotografia que a gente estivesse criando no papel. Então, quando você vai ver uma fotografia, você não vai ver ela toda borrada, né? Então, por isso que toma bastante cuidado com os borrões, certo? Agora, ali eu estou fazendo a parte da base, né? Que é a parte bem mais grossa do copo. E eu estou jogando esse feixe escuro ali também, tá? Você vai vendo que eu vou deixando pequenos espaços, né? Exatamente que é onde entra a luz, tá? É onde entra a parte translúcida do copo. Então, eu estou detalhando o copo, mas não detalhando em mínimos detalhes. Os mínimos detalhes eu vou fazendo por último, tá? Enquanto isso, eu só estou preocupada ali em criar o copo. Vocês também podem observar que essas faixas de preto, né? Que eu vou fazendo no desenho, ele ajuda bastante também a destacar o branco, tá? À medida que eu vou fazendo o desenho, que o copo vai se formando, você já vai tendo aquela sensação que é algo translúcido ali, que é um copo, né? A sua mente já remete aquilo que é um copo, aquilo, certo? Mesmo sem eu jogar ali um sombreamento ali dentro, o copo já está ganhando forma. Exatamente por conta desse feixe de faixa preta, né? Essas faixas pretas que eu estou fazendo. Agora, eu estou fazendo a lateral ali com a lapiseira 07, né? A linha de dentro. E depois eu vou fazer a segunda linha ali, bem na lateral dessa faixa que eu estou fazendo também, certo? E eu estou fazendo com a 0303, se eu não me engano, na grafite HB. Um pouquinho mais fraca. Porque é quase um sombreamento na lateral, né? Ele não é um preto seco. Ele é um seco ali nas bases, né? Nas manchas de preto, ele é meio seco. Mas tem algumas partes, ó, por exemplo, onde eu estou passando esfuminho, ele já é mais esfumaçado. Já tem um degradê. Que nem eu mostrei pra vocês lá na taça. Na taça, tinha uma sutileza de degradê ali, entendeu? Pra você causar o efeito da ilusão ali do formato da taça. Agora, com a lapiseira 03, eu vou trabalhando a borda do copo. E o copo, ele não é tão fino, mas também ele não é grosso. E através da borda também, você consegue controlar essa percepção de fazer ele mais grosso, fazer ele mais fino. Tá? E sempre em linha bem reta. Se você tem problema com o seu traço, faz um aquecimento antes de você começar a desenhar. Tá? Tem exercício aqui no canal, onde eu ensino você a esquentar o seu traço aí. Tá? E eu vou esfumando também, dou uma esfumadinha ali com o esfuminho. Pra dar uma suavidade, sempre do traço pra dentro do desenho. E aí E aí Se inscreva no canal. É muito importante também a gente lembrar em respeitar ali os espaços dos detalhes do desenho, certo? Ali onde eu estou fazendo o fundo do copo, eu sei que através desses detalhes do fundo do copo passa um feixe de luz ali. Então, onde vai passar o feixe de luz, eu evito passar muito forte o lápis, porque depois eu vou passar a borracha por cima. Então, eu vou acertando cada detalhezinho, até ficar bem parecido. O seu desenho não precisa ficar 100% igual à imagem de impressão, né? Não tem necessidade disso, a não ser que você queira muito fazer uma cópia idêntica, tá? Mas é importante você fazer, sim, os detalhes e ir respeitando. E você também pode criar mais detalhes, né? Nada te impede de você criar mais detalhes, criar mais feixes de luz, beleza? E agora, aqui eu estou começando a fazer o sombreamento, tá? Olha só como eu estou fazendo o sombreamento, pessoal. Lembra que no início do vídeo eu falei que você precisa ter muita cautela com o peso da mão? Porque para você fazer o sombreamento do vidro, você precisa ter a mão muito leve, para não causar diferenças de tons, tá? Então, se você não é muito bom no degradê, ou não é muito bom em controlar o peso da mão, eu recomendo você também fazer um aquecimento, estudar mais como fazer um sombreamento homogêneo, tá? Um sombreamento liso, um sombreamento puro, né? No desenho. Porque a textura de vidro, essa textura de vidro que estamos fazendo, é uma textura muito lisa. Então, eu preciso causar essa sensação ali no desenho. E uma dica, pessoal, quanto mais a ponta do seu lápis estiver fina, mais você consegue penetrar ali no papel. Mas também fica um pouco mais difícil de você controlar o peso da mão, né? Você acaba rabiscando, é muito mais fácil. Então, eu já gosto de utilizar uma ponta não muito pontuda, né? Uma ponta mais arredondada, se você parar para observar ali, eu consigo ter mais controle. E esses espaços em brancos que eu vou deixando, são os feixes de luz, né? De reflexo, que eu vou preservando ali no desenho. Então, eu vou deixar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL